Salve, salve meu povo, sou Thales Luna, cantor, compositor, vim aqui fotografar mais uma vez com o Nilo, dessa vez em Minas, falei pro Nilo, o próximo ensaio vai ser em Minas, aqui estamos, botando pra quebrar. Primeira vez que fotografei com o Nilo foi no Rio de Janeiro, pra Revista Rica, junto com a Rafaela Sampaio, atriz, cheguei no ensaio, já tava acontecendo, aquela coisa, o Nilo super acolheu ali, botou pra dentro do ensaio de uma maneira muito legal, desde então, trabalho não para, né? Tinha que fotografar com ele de novo, é um super profissional, um cara super gente boa, a gente se sente muito à vontade na hora de fazer as fotos, ele consegue dirigir muito bem, a gente vai ali, se entende mesmo, é algo muito legal, surge de uma maneira muito espontânea, então as fotos ali, elas saem brincando, basicamente é isso, e é muito bom. Nilo é um grande profissional, com certeza vamos ter muitos outros ensaios em outros lugares desse país aí que precisamos. Nilo, parabéns, muito obrigado, sou muito grato por tudo que você fez, o nosso ensaio no Rio ficou fantástico, as matérias rodaram o país, foram muitos sites que saíram, né, falando notícias e tudo mais, as fotos do Nilo ali presente, agora com certeza não vai ser diferente. Então ter um grande ensaio como a gente fez aqui hoje, como a gente fez ontem no estúdio, com o Nilo é fantástico. Então Nilo, muito, muito obrigado, meu, você é o cara, arrebenta, valeu!